Fala Trader, aqui é Diógenes, esse é o nosso vídeo para o dia 15 de janeiro de 2019 e... bom, durante esse ano de 2019 eu vou te trazer um vídeo por dia onde eu vou te falar, trazer dicas, conhecimentos a respeito do mercado Forex então já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa o seu like que é importante pra caramba pra que eu possa entender que isso está te ajudando e deixa o seu comentário a respeito desse tema esses dias eu fiz um vídeo, se eu não me engano é o vídeo por dia 12 de janeiro e eu fiz nesse lugar aqui que eu vou mostrar pra vocês uma pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que o vídeo ficou muito feio e dizendo também que o vídeo estava muito amador e que o fundo parecia uma montagem enfim, eu decidi voltar nesse mesmo lugar, no mesmo horário, mais ou menos pra que eu possa te mostrar esse vídeo eu estava fazendo uma caminhada, saí pra fazer uma caminhada eu gosto muito de caminhar na beira da praia, é bem legal aqui é onde eu fiz o vídeo do dia 12, acho que foi e eu tentei editar o volume, não consegui então, consegui assim eu tentei diminuir o barulho das ondas, né aqui ó, as ondas ali atrás esse é o mar Mediterrâneo olha ali o pôr do sol hoje está lindo eu não sei se a câmera vai conseguir captar isso deixa eu tirar tá lindo o pôr do sol eu gosto de sair pra dar uma passeada dar uma esticada nas pernas esse horário, por volta desse horário que agora aqui é umas 6 e meia da tarde como aqui é inverno então tem poucas pessoas essa daqui é uma cidade bastante turística então tem poucas pessoas nesse momento na rua e eu resolvi fazer esse vídeo trazer pra você pra você ver esse lugar de novo que me disseram que parece uma parecia uma montagem né, ó vou pegar uma pedra aqui pra ver que não é montagem olha lá, ó beleza? bom, fica aí então não é montagem, tá a paisagem de fundo não é montagem apesar do vídeo não ter ficado tão legal e o áudio também mas eu saí pra dar uma caminhada não sei como é que tá ficando esse áudio e esse eu não vou tentar arrumar o áudio porque vai ficar assim mesmo é... bom ó deixa o joinha aí no vídeo é importante, hein? vamos pro tema do vídeo? o tema que eu quero falar com você hoje é um tema que eu considero extremamente importante que é viver de trading sempre eu tô recebendo perguntas e pessoas que me dizem de hoje eu conheci o mercado e eu quero largar meu trabalho pra que eu possa viver de trading e... viver de trading é absolutamente possível tá totalmente possível agora tem algumas ressalvas aí que eu acho que é importante a gente pensar uma delas é que viver de trading pressupõe não somente que você tenha consistência de dinheiro mas tem um terceiro elemento que eu acho que é o mais crítico de todos é... é exatamente a possibilidade que você precisa aprender a viver a partir de um cenário onde você não sabe quanto que você vai ganhar no final do mês não tem como você saber tipo se você vai fazer 2, 5% no mês exatamente ou 10% que seja não existe uma fórmula mágica ou uma fórmula que vai te dar isso de forma total e é exatamente aí onde muitas pessoas esbarram e encontram dificuldades na hora de fazer a transição de sair do seu trabalho pra viver somente de trading no começo essas pessoas podem se sentir bastante inseguras e elas podem se sentir bastante um pouco medo na verdade né porque é claro algumas pessoas elas têm uma tendência a buscar estabilidade e segurança são valores muito importantes pra essas pessoas essas pessoas precisam saber que no final do mês vai ter o dinheiro ali na conta por causa do trabalho ou pela razão que seja vai ter um dinheiro ali no final do mês e viver de trading exclusivamente de trading é um desafio nesse sentido porque você não sabe quanto que você vai fazer no final do mês e se você não vai precisar pegar do seu dinheiro que você que tem na conta por exemplo imagine que o seu gasto mensal seja de 4 mil reais só pra gente ter um número e durante aquele mês você fez 2 mil reais você vai precisar tirar 2 mil reais que você fez e mais 2 mil reais da sua conta que é supostamente deveria ser a sua galinha de ovos de ouro ali pra você aumentar o seu capital isso é algo complicado que as pessoas levam um certo tempo pra conseguir entender isso e pra conseguir aceitar essa situação essa realidade eu costumo dizer que pra você viver de trading você precisa amar mais a sua liberdade do que a sua estabilidade você precisa amar mais a sua liberdade do que a sua segurança psicológica financeiramente falando e isso é um fator um pouco delicado porque algumas pessoas eu tenho a impressão pra mim que elas ninguém nasce pronto tá? primeiramente ninguém nasce pronto pra isso mas algumas pessoas não estão preparadas pra isso pra essa transição pra viver a partir de um cenário que economicamente ou financeiramente não existe como você saber eu queria usar a palavra incerto mas não é incerto mas você não sabe exatamente quanto você vai ganhar no final do mês e isso é um desafio pra essas pessoas pra algumas pessoas na verdade essa busca pela segurança e pela estabilidade financeira é o que faz com que muitas pessoas optem vão em busca do famoso concurso público que a pessoa se torna um concurseiro e só um detalhe muito importante que eu estou dizendo aqui não tem qualquer conotação negativa se você é um concurseiro e você está buscando concurso está tudo bem não tem nada errado nisso e eu conheço algumas pessoas que tem um emprego muito legal que ganha muito bem que faz um resultado legal no mercado mas essas pessoas não conseguem cogitar a possibilidade de viver somente de trading exatamente pelo cenário de incerteza e de dúvida que elas sabem que elas vão ter que viver a partir disso tem inclusive um coachee uma pessoa que está fazendo um processo de coaching comigo que tem um emprego muito legal ganha bem e ao mesmo tempo está tendo bom resultado no mercado e aí dentro de um processo de coaching eu me perguntei escuta e aí como vai ficar você pretende sair do seu trabalho e a pessoa me disse não eu gosto do meu trabalho tenho bom resultado ganho bom dinheiro hoje eu aprendi a fazer operações que não interferem no meu trabalho então está tranquilo e eu vou continuar no meu trabalho normalmente eu perguntei escuta mas chega uma situação onde você não precisa mais você ganha mais no trading do que no seu trabalho e ainda assim essa pessoa me relatou que existe a possibilidade dela continuar no trabalho por quê? porque gosta também é claro mas também pela estabilidade financeira de saber que no final do mês vai ter o dinheirinho ali na conta e essa segurança essa busca por segurança está tudo bem não tem nada de errado nisso desde que seja aquilo que você quer e o meu vídeo hoje é exatamente para que você pense a respeito disso porque muitas pessoas querem viver do trading mas elas absolutamente nunca chegaram a cogitar a ideia de que ela não vai saber quanto dinheiro que ela vai ter no final do mês se vai ser positivo ou negativo qual que vai ser a situação então pensa nisso porque isso é uma questão da maior importância e eu quero deixar você para terminar esse vídeo começou a fazer barulho e ler atrás o assunto já está acabando também eu quero deixar você nesse vídeo com esse questionamento e aí você está habilitado psicologicamente para viver de trading? se você me responder e disser não, Jorge eu não me sinto preparado está tudo bem você tem duas coisas que você pode fazer nesse caso uma delas é você se preparar porque ninguém nasce pronto para nada então você pode se preparar então é um processo de crescimento e evolução onde você pode se preparar para viver de trading outra opção é você continuar no seu trabalho na sua empresa no seu negócio no seu concurso o que quer que seja que você faça e não tem problema nenhum tratar o trading como uma forma de investimento para você pensar em termos de longo prazo e eu quero deixar você com essa frase que para você viver de trading você precisa amar mais a tua liberdade do que a tua estabilidade e do que a tua segurança e é claro não tem nada de errado se você chegar à conclusão de que você não está preparado para viver de trading e você quer continuar no seu trabalho somente entenda isso que isso precisa estar claro na sua cabeça e não se engane é claro não adianta nada você se enganar ok? então é isso aí gostou desse vídeo? deixa um joinha importante tá com barulho de alguém rodando alguma manivela aí é assim mesmo deixa um joinha deixa o seu comentário a respeito disso curte o canal ativa as notificações para que você possa receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo ok? um grande abraço eu vou te mostrar o que é que está fazendo esse barulho olha lá eu não vou nem olhar para trás para não atrapalhar o exercício da pessoa aqui na Espanha tem muito vários lugares desse é basicamente como se fosse uma bicicleta onde a pessoa pode sentar no banco e ficar pedalando só que é lógico esse negócio tá aí no tempo chuva e tal então deve estar sem engraxar isso faz muito tempo e ali está a pessoa fazendo deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui discretamente não não consigo dar o zoom estou fazendo pelo celular mas enfim está ali a pessoa se exercitando isso é importante grande abraço te vejo no vídeo de amanhã 16 de janeiro fica com Deus e até mais e aí e aí